Uma das mais belas do Vale do Ibaí, Viradora Ritinha, que está participando da nossa programação ao vivo na Rádio Clube e hoje recebeu os prefeitos do Vale do Ibaí aqui em Caloré. É uma alegria, né, Viradora? Boa tarde. É uma grande sensação. Boa tarde, bom dia, na Rádio. Uma grande satisfação dos animais, vereadores, do efeito, ao vivo e a toda a comunidade. Então, prestigiando a todos os prefeitos do Vale do Ibaí e também para estar solucionando os problemas da região. Tá certo. Estava conversando agora há pouco com o prefeito Osto, com o Aldo aqui. Faz tempo que Caloré não recebia essa reunião e autoridades, prefeitos de todo o Vale do Ibaí, representantes estaduais, sendo recebidos aqui em Caloré e levando também a reivindicação do município. É importante, né? É muito importante. Eu acho que a gente tem que ter mais vezes a reunião aqui no município, principalmente em Caloré. A gente é um município pequeno e precisa muito desse acolhimento dos municípios. A parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo, a Câmara de Vereadores, o Washington, vocês do Legislativo, tem sido importante? Não, sempre bom. Trabalhamos juntos, sempre. Até estamos indo para Brasília, terça-feira, procurando recursos e como todos os vereadores. Algum outro recado para a comunidade? Não, só gostaria de agradecer a todos. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.